A saúde dos olhos é uma questão que atinge mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só que em 80% as deficiências podem ser curadas por meio de tratamentos. É por isso que a prevenção é fundamental e pode ser encontrada de graça no Sistema Único de Saúde. O Theo foi com os pais a esse hospital em Brasília para uma consulta oftalmológica. Segundo o pai, o pequeno tem ficado muito em frente às telas e por isso eles resolveram checar se estava tudo bem com a visão do filho. Nós viemos verificar se como está a saúde ocular dele, porque é melhor cuidar da saúde do que tratar da doença. Uma consulta regular, pelo menos uma vez ao ano, seria o ideal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das causas das doenças dos olhos podem ser prevenidas ou tratadas. Mais de 2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira no mundo. Entre as mais comuns que podem levar à perda da visão estão catarata, ceratocone e glaucoma. Já entre algumas das doenças mais recorrentes e de má formação, que podem ser corrigidas com óculos ou outros tratamentos, estão as conjuntivites, a miopia e a síndrome do olho seco. A assistência oftalmológica está disponível no Sistema Único de Saúde e inclui desde consultas até tratamentos que podem ser cirúrgicos e transplantes. Além disso, todas as crianças quando nascem também realizam o teste do olhinho, exame capaz de detectar alterações no eixo visual que possam causar futuramente problemas, como catarata e glaucoma congênito. O teste do olhinho é de suma importância. A gente vê tanto o segmento anterior, a córnea, o cristalino, vamos ver se está tudo bem, quanto o segmento posterior. Então a gente sempre tem que dilatar a pupila para a gente ver se o vítreo está tudo bem, se a retina está tudo bem, se o nervo óptico está tudo certo. Vamos lá. Tchau. Tchau.